A Páscoa é Jesus, que estamos comemorando, desejo-nos que a Páscoa é a todos, e vou ler o poema sobre a Páscoa. Páscoa é Jesus. Crucificam, crucificam a multidão delirada, que é o sangue inocente e pelo do Cristo, que se falava. Barrabás manda soltar o ladrão de salteador, manda que eleve a soite o Cristo, que é salvador. A cruz perde em suas costas, seu corpo eles maltratam, coroa de espindidão, seu corpo que ponte sangra. Segue-lhe um acalmário, com seus dados torturados, seus passos apenas se arrastam enquanto ele é assentado. Pesadão na dele, pois é descarregado, enquanto o corpo derida, nele ele é pegado. O corpo em forma de cruz, cravos e mãos e pés furam-lhe o lado e a mão-se. E ele nos mostra a fé. Fica ali pendurado, ora de grande terror, mas não abre sua boca. Demonstra por nós, Senhoras. Grita a Deus em altos braços. Pai, por que me abandonou? Soldados dele ainda roubam. Não veem o seu grande valor. Entrega ao Pai pelo Espírito, já em extrema agonia, todo o seu frio e pecado em seu parecer que ele trazia. Céus e teres florecem em tremenda confusão. Move o homem e nasce o Senhor da Criação. Esta cruz é minha paz, este homem é minha paixão. A ele entreguei tudo e quero em meu coração. A vida fica sem graça, o mundo perde a flor, se não houver Cristo, que na cruz morreu por amor. Páscoa é a alegria, comemora a ressurreição daquele que nos dá paz e nos dá certeza de salvação. Templo de confraternizar, meditar no dia que sofreu, agradecer e honrar o sangue que ele perdeu, para salvar nossas vidas e nos dar seu perdão. Jesus é símbolo sagrado. Páscoa é amor e recebeção.